A Bíblia Sagrada diz que morcegos são aves, seriam os morcegos e humanos vindos da mesma espécie? Os morcegos são mamíferos, não aves, um olhar científico sobre um erro bíblico. Na Bíblia, em Levítico 11, 13, 19, há uma lista de animais classificados como aves impuras, e, curiosamente, os morcegos estão entre eles. Este fato, à luz do conhecimento científico moderno, apresenta uma clara discrepância. Morcegos não são aves, mas sim mamíferos. Como isso foi possível, e o que isso nos revela sobre o entendimento da natureza na época em que os textos bíblicos foram escritos? Vamos explorar a questão em detalhes. A classificação bíblica, contexto histórico. Nos tempos antigos, as classificações zoológicas baseavam-se em observações superficiais. Animais eram agrupados por características visíveis, como a capacidade de voar, nadar ou andar sobre a terra. Nesse sentido, os morcegos, por serem voadores, foram erroneamente colocados no mesmo grupo das aves. Essa visão reflete a limitação de conhecimento científico da época. Os textos bíblicos, compilados há milhares de anos, não pretendiam ser manuais científicos. Eles são representações culturais e religiosas de um povo que tentava entender o mundo ao seu redor. Por isso, encontramos erros classificatórios como este. O que são os morcegos? Morcegos pertencem à classe mamalia e à ordem chiroptera, o que os torna os únicos mamíferos capazes de voo ativo. Eles possuem características que os distinguem claramente das aves, como Reprodução vivípara, morcegos dão à luz filhotes, em vez de botar ovos como as aves. Glândulas mamárias, as fêmeas alimentam seus filhotes com leite, característica única dos mamíferos. Pelo, o corpo dos morcegos é coberto por pelos, ao contrário das penas das aves. Estrutura óssea das asas, diferente das asas das aves, que são compostas por penas e ossos do braço e antebraço, as asas dos morcegos são formadas por uma membrana, o patágio, esticadas sobre os ossos extremamente alongados dos dedos. Há semelhanças com os humanos. A estrutura das asas dos morcegos é um exemplo impressionante de como a evolução trabalha sobre estruturas pré-existentes. Assim como os humanos têm cinco dedos em suas mãos, os morcegos têm cinco ossos alongados nas asas. Essa semelhança é resultado de uma ancestralidade comum entre todos os mamíferos. Nos morcegos, esses ossos evoluíram para sustentar uma membrana fina, permitindo o voo. Ao olhar para as asas de um morcego, podemos perceber uma adaptação extraordinária da natureza. Elas revelam que mesmo estruturas tão especializadas como as asas podem derivar de algo tão básico quanto uma mão humana. A ciência corrige os erros do passado. A correção desse erro de classificação só foi possível com o advento da ciência moderna. No século XVIII, o naturalista sueco Kauly Naels desenvolveu o sistema de classificação taxonomica, que começou a agrupar os seres vivos com base em suas características biológicas compartilhadas. No século XIX, a teoria da evolução de Charles Darwin aprofundou essa abordagem, explicando que as semelhanças entre espécies indicam uma ancestralidade comum. Hoje, a ciência não apenas classificou os morcegos corretamente como mamíferos, mas também nos ensinou muito sobre sua importância ecológica. Morcegos desempenham papéis essenciais, como polinizadores e controladores de insetos. O que podemos aprender com isso? A menção de morcegos como aves na Bíblia nos lembra que os textos religiosos refletem o contexto histórico e cultural de seu tempo. Eles não devem ser lidos como tratados científicos, mas sim como testemunhos de como as pessoas da época entendiam o mundo. Além disso, esse exemplo nos convida a celebrar o avanço da ciência. Graças ao método científico, corrigimos erros antigos e adquirimos um entendimento mais profundo e preciso sobre o mundo natural. Conclusão Classificar morcegos como aves era um erro compreensível para uma época em que as ferramentas científicas não existiam. Mas, com o avanço do conhecimento, aprendemos que morcegos são mamíferos incrivelmente adaptados, cuja biologia desafia nossa compreensão inicial e inspira admiração pela complexidade da vida. Isso reforça a importância de uma abordagem baseada em ciência para interpretar o mundo e destaca como o conhecimento humano evolui constantemente, corrigindo os enganos do passado. Que tal refletir sobre o que mais podemos aprender revisitando nossas crenças e reavaliando-as com a luz da ciência?